Depois de um longo e não tenebroso, mas cabalhoso inverno, Filipe Drogovic está começando a sentir a vida diferente, a vida de um piloto de Fórmula 1. Ele está aqui conosco e vai nos contar como tem sido essa transformação. Ele que chega à categoria como terceiro piloto da Aston Martin, carregando consigo o troféu de campeão e um dos maiores vencedores da Fórmula 2. Bem-vindo, Filipe. Tudo bem? Olá, Lito. Tudo bem? Aqui tudo bem, graças a Deus. Bom, a vida começando a mudar aí, tudo correndo muito bem. O programa com a Aston tem corrido muito bem, então estou feliz. E realmente é isso, a categoria é acima. Mesmo não estando como piloto principal, a gente está trabalhando muito para um dia conseguir essa vaga principal. Filipe, uma dúvida que todo mundo tem, que todo mundo faz. Lance Stroll, a família Stroll e Fernando Alonso são vistos, são tidos como pessoas de difícil relacionamento. Mas isso é uma visão externa. Você que está lá dentro, como tem sido o seu convívio com essas duas, com essas três personalidades, já que o Lawrence Stroll é o dono de tudo, é o pai do Lance, o Lance é um dos pilotos, e o Fernando Alonso não precisa se dizer quem é. Bom, tem sido muito bom o relacionamento com eles. O Lawrence tem cuidado de mim muito bem. Eu acho que o Lance foi até uma surpresa para mim. Eu também pude até ter a mesma visão que muitos, que ele era um cara fechado, até chato. Mas é um cara muito, muito bom, muito tranquilo. E tem sido quase que... É difícil chamar alguém de amigo dentro da pista, né? Mas é um cara muito, muito bom, tem sido muito, muito bom comigo. E o Alonso é talvez o que eu conheça por mais tempo ali, mesmo se é por pouco tempo, mas mais tempo do que o Stroll. Mas sempre foi muito gente boa comigo, sempre foi muito tranquilo. Mas eu acho que tudo está correndo muito bem ali, o relacionamento está ótimo. E como é que é o contato com eles, a frequência? Porque você tem trabalhado basicamente em simulador, né? Eles estão presentes, rola algum toque, algum conselho? Olha, faz isso, faz aquilo. Bom, eu acho que o maior contato que eu tenho com eles é profissional, né? Ou seja, a gente tem grupo de WhatsApp ou e-mail e tudo mais. E a gente se comunica mais sobre o simulador, pelo menos na parte do inverno agora, né? Logicamente é tudo simulador. Então a gente, mesmo com o Alonso ou com o Lens, a gente ficava discutindo várias coisas sobre o simulador, o que a gente achava que dava para melhorar ou não. Mas toda vez que eu encontro eles pessoalmente, são muito legais comigo. Até agora, por exemplo, no lançamento do carro dia 23, encontrei com eles e foi muito legal. O Lens sempre muito atencioso, o Lens também. E de uma maneira também profissional, né? Com o Lens e com o Alonso, eu acabo discutindo muito o que eles acham do carro, porque no final das contas é isso que eu posso fazer esse ano, né? Tentar absorver o máximo possível deles. Durante a pré-temporada vai ser uma boa oportunidade, né? Você não vai estar no Bahrein, mas vai estar no simulador. E aí esse contato vai ser mais estreito. Exatamente. Eu acho que eu vou ter algumas oportunidades ali no simulador para trabalhar fazendo essa... Eles chamam de correlação, se não me engano, em português. Tentando fazer com que o simulador seja o mais próximo possível do carro real. E eu acho que isso ajuda muito os pilotos na vida real também. Tentando fazer alguns setups para eles. E essa troca é muito boa. Mas por enquanto é só pré-temporada. O mais importante também é que eles andem no simulador para dar o feedback deles do carro. E daí assim eu consigo também ajudar eles mais ainda à distância. Mesmo se as corridas que eu vou ser reserva, eu vou fazer só um dia de simulador e já vou para a corrida como reserva. Então não vou fazer tantos dias de simulador assim que nem um piloto de simulador realmente faz. Durante a temporada você vai estar nas corridas de Fórmula 1. Vai participar das reuniões dos pilotos com os engenheiros. Você já teve alguma pré-estreia? Já teve alguma reunião desse tipo entre os pilotos e a engenharia? Sim, ano passado eu já segui várias corridas. Acho que foi Austin, Brasil e Abu Dhabi. Foram as corridas que eu segui já no passado e todas essas foram dessa forma. Eu tive acesso total à sala de engenharia, tive minha mesa ali com meu fone de ouvido. Então qualquer meeting que eles estavam tendo eu posso chegar. Quer dizer, eles realmente pedem para que eu esteja lá para aprender o máximo possível e fazer o debrief com os pilotos e ver o que eles estão dizendo. Até eu tive a oportunidade em Abu Dhabi, quando eu estava andando também. Então qualquer momento que eu estiver na pista eu tenho total acesso às partes mais técnicas. E já deu para aprender alguma coisa? Já modificou? Você já se sente um pouco mais maduro como piloto depois dessas reuniões? Muito mais, muito mais. Eu acho que ninguém é melhor para aprender que nem o Alonso. O cara tem muita experiência e realmente tem muitas coisas que dá para aprender dele. Além, tirando a garra que ele tem, a vontade que ele tem ainda com 42 anos, que é absurdo. Eu acho que o nível técnico que ele está é muito alto também. E isso dá para aprender a todo momento. A atenção a detalhes que ele tem é impressionante. Bom, e a pergunta que todo mundo quer fazer. E o tal do Fórmula 1? Muda muito da Fórmula 2? O carro é mais difícil? O carro é tão diferente? Quer dizer, é como se você mudasse de planeta, saísse da Terra, fosse para Marte? Ou é apenas uma evolução? Olha, eu diria que é uma evolução bem grande, mas é uma evolução, não é uma revolução. Eu acho que tem alguma diferença dos pneus, comportamento dos pneus, mas em termos de técnica de guiada, não é tão diferente assim. Eu acho que o que mais dificulta para os pilotos virem de categorias abaixo da Fórmula 1 é realmente a confiança, né? Porque o carro faz coisas que não dá nem para imaginar que o carro realmente faz isso. É absurdamente rápido, em curvas de alta principalmente. Então você ter a sua confiança, você saber que o carro, você acreditar que consegue fazer aquilo, é um pouco difícil e até um pouco da técnica para você conseguir fazer algumas coisas, né? Mas técnica em si, curvas de baixa, freada e tudo mais é bem parecido. O que vai mudar muito também é os comandos no carro, né? Você tem muito mais comandos e você está ali praticamente como um robô, né? O dinheiro está te ajudando e você tem que sentir o carro e ir compensando tudo o que o carro está fazendo, que você tem muito mais ferramentas do que um carro de Fórmula 2. E nas curvas de alta? Pelo que se fala, é sempre uma questão de acreditar, de ter fé. Se o carro faz a curva a 250, você vai estar confortável. Mas ao contrário do que se imagina, se você fizer a 230, você periga até sair da pista porque o carro prejudica a pressão aerodinâmica. É isso mesmo? É, o carro, ele é feito para ter uma plataforma aerodinâmica muito estável, né? Então, qualquer coisa que você provocar o carro, ou seja, se uma curva é feita para você fazer de pé embaixo a 280, o carro vai fazer. Agora, se você estiver no meio da curva e não ser muito gentil com o carro, você acabar inclinando ele ou inclinando a plataforma aerodinâmica dele, que é tudo que ele tem, praticamente 90% do gripe do Fórmula 1, deve ser downforce, você prejudicar essa plataforma aerodinâmica dele, às vezes não passa, você tirando o pé nessa curva que normalmente seria de pé embaixo, sabe? Então, isso é o que demora um pouco para você ter essa confiança, né? Porque querendo ou não, você está com um carro de sei lá de quantos milhões na mão, você não quer fazer nenhuma bobeira. mas eu acho que isso mais me fascina do que me preocupa. E a exigência física de um Fórmula 1 comparado com tudo que você já guiou agora? Pô, com o Fórmula 2, que foi o carro mais rápido que você guiou ou não, que você correu até agora? Eu acho que tem uma diferença muito grande no pescoço, né? Eu acho que a força G da Fórmula 1 é gritantemente mais alta. O Fórmula 2 já é alto, mas a Fórmula 1 é uma coisa ridícula fora da escala, então acho que o preparo do pescoço é o mais importante. Mas não só isso, né? Acho que tudo que tem que ser mais perfeito ainda na Fórmula 1, todo mundo está no seu auge, normalmente, quando está na Fórmula 1. Então, eu acho que você conseguindo se preparar o máximo possível em todas as áreas, mentalmente também, é muito importante. Você tocou num ponto crucial, mentalmente. Como é que está sendo a tua preparação mental? Mudou também? Se tornou mais intensa? O desafio mental é maior? É, é maior, sim. Eu acho que, logicamente, tem menos pressão, porque eu não vou estar correndo. Mas também é difícil lidar com essa situação, porque desde os 8 anos de idade, eu tenho corrido todos os anos da minha vida. Tenho tido competições todos os anos. Até nessa época, janeiro, fevereiro, eu sempre aquele frio na barriga. Começando a temporada, ansiedade. E esse ano não tem isso, né? Então, é difícil, acho que, lidar com isso. A gente tem que se preparar também nessa forma aí, porque dá um baque, né? É uma coisa diferente, depois de tantos anos correndo, tem um ano que não tem corrido. E, por enquanto, né? Que é o objetivo de eu correr de alguma coisa ainda esse ano. A gente está buscando alguma oportunidade. Mas, por enquanto, não tem nada. Então, mentalmente, também a gente tem que ficar bem, ficar confortável com essa situação e estar preparado aí para alguma futura oportunidade. Você pretende correr em alguma outra categoria? Tudo bem, você vai estar exercitado em termos de carro, até pela qualidade dos simuladores da Fórmula 1. Isso não tem problema. Mas o roda-roda, a disputa na pista contra os carros, como é que você pretende, se é possível, suprir essa ausência? É, realmente, é muito importante ainda estar na ativa nesse roda-roda, que nem você disse. E, realmente, eu estou tentando buscar alguma oportunidade em alguma categoria. Se possível, o Hypercar ou o LMP2 seria ótimo. Mas estamos vendo aí as oportunidades que dá. Agora, digamos que é um pouco tarde para ver isso. Até porque, acho que até antes do que eu tinha fechado alguma coisa com a Aston, a maioria dos lugares no Hypercar já estavam todos fechados. Então, é realmente difícil achar alguma coisa. Mas estou fazendo o melhor aí para achar alguma oportunidade também, que eu concordo com você. É muito importante ter alguma coisa para continuar batendo roda aí. Felipe, e a tua programação para esse ano, em termos de pista, de simulador? A gente já sabe que você vai fazer até calo, que você vai andar muito nele, pela importância de todo o terceiro piloto para a equipe. Agora, em termos de pista, como é a tua programação para 2023? Bom, eu vou fazer algumas sessões de treinos livres. Um, o primeiro treino livre da semana de corrida. Como toda a equipe agora é obrigatória colocar pelo menos duas sessões, um piloto rookie. que eu me encaixo nessa posição. E também eu vou estar treinando com o carro anterior da Fórmula 1, me mantendo o mais preparado possível. Então, isso vai ser muito bom, vai me deixar exercitado. Pelas regras, você tem que usar um carro num regulamento diferente ao atual. Então, você vai usar qual carro? E qual é a diferença desse carro que você vai usar para o carro atual? Seria o carro de 2021. Eu acho que em termos... Porque tem sido um carro de dois anos atrás, de dois anos atrás. Então, é um carro extremamente rápido. Eu acho que é até mais rápido do que o 123 vai ser. Mas é um carro um pouco mais diferente, é um carro um pouco mais macio. Os de hoje em dia são muito mais duros, por causa realmente dessa plataforma. Então, é um pouco mais macio. Mas eu acho que em termos de guiada não é tão diferente. Até como você trata os pneus, é bem parecido. Então, é um carro muito bom para me exercitar. Bom, Felipe, você não vai estar correndo esse ano. Quer dizer, como você falou, é uma sensação nova para quem corre desde os oito anos de idade. Mas você atingiu... Está muito perto do sonho maior. E você atingiu o patamar que faz parte desse desenvolvimento. Você está feliz? Estou muito feliz. Estou muito feliz. Eu acho que, como qualquer piloto, eu estaria muito mais feliz ainda se eu tivesse tido uma vaga na Fórmula 1, que eu acho que eu mereço. Ganhar na Fórmula 2 era tudo o que eu queria. Mas eu falo para todo mundo. Eu acho que fora essa oportunidade que eu não consegui na Fórmula 1, ter uma oportunidade dessa com a Aston, e ainda ter esse programa de testes, conseguir treinar fora disso. É que é muito fácil você ter... Muito fácil, não. Mas tem muitos pilotos que conseguem ter uma vaga reserva, mas ficar parado o ano inteiro, sabe? E nunca encostar no carro de Fórmula 1. Então, ter essa oportunidade de conseguir treinar, me preparar e estar o tempo inteiro com a equipe, tentando aprender o máximo possível, é muito importante e agrega muito valor ao piloto também para, se Deus quiser, um dia a gente ter uma vaga aí para conseguir na Fórmula 1. Você já imagina, não sei se você está se permitindo mentalmente projetar isso, mas como é que você imagina, se é que você imagina, 2024? Olha, realmente não imagino nada por enquanto. Acho que tudo pode acontecer, automobilismo é imprevisível. Tomara que tenha uma vaga, que eu possa ter acesso a ela. Mas, por enquanto, tudo que eu posso fazer é me manter preparado para tentar aprender o máximo possível. Então, é isso que eu vou fazer e esperar para que tenha uma vaga lá nos próximos anos. Bom, Felipe, a sua vida, logicamente, mudou. A sua agenda hoje é muito mais cheia, você tem muito mais responsabilidade. Então, agradeço muito o tempo que você pôde dedicar aqui ao nosso público. Muito legal, muito boa conversa. E espero, sempre que for possível, a gente botar aqui as coisas em dia. Obrigado pelo teu tempo. Estamos aqui na torcida. Vestir verde hoje, não por acaso. Foi para expressar a esperança, a torcida que nós todos temos aqui a teu favor. Até a próxima, Felipe. Obrigado. Obrigado, Lito. Obrigado mesmo. Gostei da camiseta aí. E é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que vem apoiando. Conto com o apoio ainda em todos esses próximos anos aí, que eu acho que, mesmo eu não correr, não tem muita gente me apoiando e eu só tenho a agradecer a eles. e obrigado a você também por mais uma oportunidade de bater um papo legal. Um abração.